O meu pensamento está ligado em ti, meu coração está ligadinho Te amo demais, eu não vou desistir Eu quero subir papai, eu quero subir, vem logo e me tira daqui Eu quero subir papai, eu quero subir, vem logo e me tira daqui O mundo está pecaminoso demais, separando muitos crentes do pai O mundo está prostituto demais, separando aí muitos casais Triste, muitos crentes não vão subir Triste, perdeu a vontade de servir Prefere se prostituir Por isso vou ficar aqui O meu pensamento está ligado em ti, meu coração está ligadinho Te amo demais, eu não vou desistir Eu quero subir papai, eu quero subir, vem logo e me tira daqui Eu quero subir papai, eu quero subir, vem logo e me tira daqui O mundo está pecaminoso demais, separando muitos crentes do pai O mundo está prostituto demais, separando aí muitos casais Triste, muitos crentes não vão subir Triste, perdeu a vontade de servir Preferem se prostituir Por isso vou ficar aqui O mundo está pior que no tempo de Sodoma e Gomorra Naquele tempo, homem com homem, naquele tempo Mulher se deitava com mulher Tão abobinável ao Senhor Chegando podre na arena de Deus Ai meu Deus Pai, se for preciso morrer, estou à disposição Me usa nas tuas mãos Pra esgotar os meus amigos e mãos Pai, eu vim do balba, eu vou voltar Tomara que aconteça logo Eu quero uma rede e dó de morar Naquele tempo, homem com homem Naquele tempo, mulher se deitava com mulher Tão abobinável ao Senhor Chegando podre na arena de Deus Ai meu Deus Pai, se for preciso eu me sacrifico Pai, se for preciso morrer, estou à disposição Me usa nas tuas mãos Pra esgotar os meus amigos e mãos Pai, eu vim do balba, eu vou voltar Tomara que aconteça logo Eu quero uma rede e dó de morar Pai, eu vim do balba, eu vou voltar Pai, eu vim do balba, eu vou voltar Tomara que aconteça logo Eu quero uma rede e dó de morar A eternidade moral A eternidade moral Tomara que aconteça logo Tomara que aconteça logo